Aí pessoal, acabou de entrar pra nós aqui uma Duster Orochi Express ano 2017. Eu gosto muito dessa caminhonete, sou muito suspeito em dar opinião, então não vou dar opinião. Mas se eu fosse opinar, eu ia falar que é uma das caminhonetes mais legais porque é leve, é econômica. Olha só, o espaço dela aqui é muito bom. Essa aqui é uma picape que não carregou peso, olha só pra você ver. Tá vendo? Uma picape muito bacana, Orochi. Duster Orochi. Muito legal, é o Express. Não é Express, é um Express. Tem até um centralzinho multimídia aqui, não sei muito bem o que é, mas enfim, não é original. Alguém colocou. Nós temos aqui de cara vidros, retrovisores, tudo elétrico. A direção dela é eletro-hidráulica. O câmbio dela é manual. Nós temos câmera de ré. Olha só. Câmera de ré. Aqui, 115.401 km rodados. Direção eletro-hidráulica. Ué, a minha dúvida. Funciona isso aqui ou não? Não, né? Porque não é original isso aqui. Tá vendo? Não vai funcionar. Quando é original, ele é um somzinho que não tem essa função aqui. A conexão automática falhou. É, sei lá. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Ar-condicionado. Vamos ver se tá gelando. Enquanto isso, vamos ver o motor lá. Pessoal, quem quiser comprar esse carro, tá na descrição aí. Mas, enquanto isso, vamos ver aqui o motorzinho dela. Motor muito bom, viu, pessoal? Confiável. 1.6. Tem, ó. Bracinho pantográfico. Manta acústica. Esse aqui é o 16 válvulas da Renault. 1.6, 16 válvulas Renault. Confere aí. Carrão mó legal, hein? Então, tá disponível o carrão aqui na Vandré Veículos. Quem quiser, manda mensagem pra gente. Olha só. Faróis de neglina. Todos esses apetrechos. Pneu também. Tudo bom. Pneu bom. E eu vou dar uma voltinha nela. Claro, né? Lógico. E aí? Firmeza? A caminhonetona chegou aqui, ó. Top demais. Vamos tirar aqui a plaqueta. Pessoal, quem quiser seguir a Vandré Veículos, arroba Vandré Veículos, underline, beleza? Deixa eu pôr o cinto. Pera aí. Vamos lá. Ó, o ar tá gelando pra caramba. Inclusive, deixa eu desligar aqui porque tem muito barulho. Bora lá, pessoal. Parou uma... Enquanto eu tava aqui tirando foto, parou uma cliente aqui e deu uma olhadinha já no carro. De repente, já vai ficar com o carro, hein? Bom, isso aqui é um câmbio automático de cinco marchas. Mas, como vocês podem observar, é um carrão bem confortável. Uma picape, né? Muito legal, viu, pessoal? Muito legal mesmo. Deixa o caminhão da prefeitura passar. Pediu pra eu ir. Alô? Então, vambora. É isso aí, pessoal. Tem alguma dúvida sobre a Duster Oroch? Deixa aqui nos comentários que eu vou procurar responder, tá bom? Na medida do possível aí. E se quiser comprar, você tem duas maneiras. Ou o Instagram, que tá na descrição, que é o arroba Vandré Veículos Underline. Você manda um direct, vai cair pra um de nossos consultores. Ou então, pessoal, 0800 080 41 42. Não tem outra opção, tá? Se alguém tiver falando algum outro número, é fraude, beleza? Então, se tiver copiando o meu vídeo também, vou meter um processo. Entendeu? Vou atrás. Vai preso, beleza? Porque tem nego aí catando meus vídeos, pessoal. Tem gente catando meus vídeos e tentando dar golpe nos outros. Então, se você cair em golpe, o problema é seu também, viu? Porque toda vez eu falo 0800 080 41 42. Aí a pessoa cai em golpe é porque é besta, né? Então, é isso aí. Beleza, pessoal? Então, não caiam em golpes. Não caiam em golpes, beleza? A única forma é de entrar em contato com a gente. Arroba Vandré Veículos Underline no Instagram ou então 0800 08. 0800 080 41 42. É isso aí. Bora lá. Tchau. Esperar dar cinco minutos aqui de vídeo. Sei lá. Vai que o YouTube gosta mais de cinco minutos, né? Então, cinco minutos. Tchau.